Hoje, eu te convido a se conectar diretamente com Deus, pedindo saúde, prosperidade, felicidade e paz para os seus filhos e filhas, pedindo a proteção completa e abertura de caminhos a eles. Então, nesse momento, eu convido você a fechar os olhos e peço que você pense em seus filhos e filhas. Diga o nome deles. E se você tem um pedido especial para cada um em específico, apresente a Deus nesse momento. Agora, apenas deixe essa oração preencher o seu coração, na certeza de que Deus fará o melhor. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amado Deus Todo-Poderoso, nada acontece nesta terra sem que o Senhor saiba e permita. Por isso agora eu peço que cuide de cada passo dos meus filhos, onde quer que eles estejam. Onde quer que eles vão, por favor, Deus, eu peço que o Senhor, junto com os teus anjos, estejam zelando pelo bem-estar de cada um deles. Cuida dos meus filhos, para que só coisas boas aconteçam com eles. Proteja-os de todos os males. Meu Deus, preencha os meus filhos com a força de seu filho Jesus e cubra-os com seu amor, para que em tempos difíceis eles possam seguir em frente, confiando que ao teu lado tudo sempre acaba bem. Conceda a eles a vitória completa em todas as batalhas que eles enfrentarem. Encha-os com a sua graça e seu amor. Por favor, Deus, escreva o nome deles no livro da vida e que esses nomes nunca sejam apagados. Amado Deus, eu venho até Ti para agradecer pela bênção que os meus filhos são. Eu te agradeço, Deus, por dar-lhes saúde, por eles serem um presente na minha vida. Eu agradeço também ao coração puro que o Senhor concedeu a eles. Eu sei que todos nós somos pecadores, mas acredito também que a cada dia o Senhor está tocando e melhorando a personalidade deles. Melhorando os atos e os conduzindo sempre para o caminho da salvação eterna. Revele os dons que eles possuem e ainda não colocaram em prática. Revele a eles também, meu Deus, um propósito de vida para que eles vivam em abundância, para que eles vivam plenamente e para que eles cumpram o propósito que o Senhor concedeu a eles desde o nascimento. Deus, eu sei que sua bondade é infinita e eu confio que o Senhor manterá meus filhos protegidos de qualquer ataque que vier à mente deles, tanto físicos quanto espirituais. Eu sei que o mal continua a habitar neste planeta, tentando afastá-los do caminho certo, mas eu acredito que o Senhor está enviando neste momento seus anjos para segurarem nas mãos dos meus filhos, para que eles nunca se desviem do caminho do bem. Por favor, Deus, mostre a eles o que é certo e o que é errado, porque eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu sei que minha educação foi adequada, mas eu sei também que o que o mal é sábio e pode fazer com que eles se desviem. Toca nesse momento, Senhor, na mente e no coração dos meus filhos. Abençoe-os profundamente para que apenas coisas boas aconteçam com eles. De hoje em diante, eu também peço que toque na área financeira deles. Faça com que o dinheiro e a prosperidade se tornem abundantes, para que eles possam usar todos esses recursos para serem felizes e também para compartilhar a felicidade com outras pessoas. Eu peço para que tudo que eles toquem, tudo que eles empreendam, dê certo. Que o trabalho e os negócios prosperem, para que o talento deles seja utilizado para o crescimento de todos. que os meus filhos. Toca, Senhor, neste momento, na saúde dos meus filhos. Cura todo o corpo, qualquer célula ou órgão que esteja em desequilíbrio. Que seja curado, selado e protegido. Conceda cura eterna e saúde abundante. Liberte os meus filhos de todas as doenças deste mundo. Conceda milagres, Senhor. Que a cada dia eles possam vivenciar a sua bênção, sua alegria e sua presença. Que eles possam dormir em paz e sentir sua força habitando no coração deles. Tira todo o medo, Senhor, e coloca positividade e motivação. Para que eles acordem felizes, sabendo que o Senhor está com eles. E que o Senhor é um pastor que nunca abandona suas ovelhas. Eu declaro que meus filhos estão sob a proteção de Jesus e que o sucesso, a felicidade, a alegria e todas as coisas boas estão se aproximando deles nesse momento. Que Jesus cure todas as feridas. Que Jesus cure todas as feridas e remova todos os traços negativos dos corpos dos meus filhos. Que Deus. Que Cristo purifique os corações e os pensamentos deles. Que Jesus os proteja de qualquer ataque do inimigo. Que Jesus limpe e purifique todos os problemas atuais e todos os problemas dos antepassados deles. Que apenas o bem possa estar na vida de cada um dos meus filhos. Dê inteligência, conceda sabedoria e uma boa personalidade Conceda paciência, conceda o prazer de estar na tua presença Para que, por onde eles caminharem, sejam luz na vida das pessoas Para que eles sejam testemunha viva de que ao teu lado tudo sempre acaba bem Agora, estou com meu coração aliviado, sabendo que as bênçãos estão chegando aos meus filhos Muito obrigado, Deus, por abençoá-los E muito obrigado por tornar a vida deles melhor a cada dia Muito obrigado por enviar seus anjos nesse momento Para que sejam a companhia perfeita que eles precisam Para encontrar assim o caminho certo e para serem felizes abundantemente Muito obrigado, Deus, pois agora ficarei com meu coração em paz Sabendo que eles estão em proteção e completa purificação E para completar a proteção, eu peço que envie o teu Espírito Santo Para que ele habite no coração dos meus filhos Que ele possa transformar tudo que está errado e tudo que não serve E que definitivamente, Pai, Filho e Espírito Santo Habitem na mente deles, no coração e na vida deles Para todos sempre Amém 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 Legenda Adriana Zanotto